Olá, Damistas! Tudo bem com vocês? Então, sou aqui Demi Ferreira, mais uma vez falando pra vocês, passar uma dica rápida pra vocês aqui sobre uma partida que aconteceu, né? Essa partida, ela foi uma partida que aconteceu, não foi eu que joguei, tá? Eu vi aí pela internet, e eu achei uma ideia interessante pra falar pra vocês que tem a ver com o canal, né? É uma parte de dica aqui que eu achei interessante. Então eu vou mostrar pra vocês aqui esse posicionamento. Imagina o seguinte, nós temos um problema que é pretas infiltrando e vindo pra Dama, certo? Então tá. O que a gente tem que pensar nessa ideia? Se a gente joga pra D6, pra possivelmente jogar em C7, ele vai tomar com B8, nós fazemos Dama. Se nós jogamos em D6 e C7, ele toma com D8 e a gente toma pra trás. Então, é uma ideia, certo? Mas por que que a gente não deveria, no caso, ou a gente tem que avaliar bem, jogar em D6? A gente deveria jogar melhor em B6. Aí vai a dica. Se a gente joga em D6, no primeiro objetivo ali, seria a mesma coisa, né? Só que esse D6 aqui, você tá criando uma peça isolada e voando. Então essa peça está voando. O que que é voando? Imagina que se ele faz Dama aqui, ele tá montando nessa peça de F2 e também na peça de D6. Então, a primeira dica é cuidado com as suas peças isoladas e vulneráveis, né? Então se você jogar pra cá, você deixa ela junto com a peça de A7 e ela fica calçada. Então, uma peça calçada, peças conectadas, são melhores no tabuleiro. Evite peças isoladas e suspensas ali, né? Então vamos lá. Seguindo nessa linha de raciocínio, um B6. E agora vai pra uma outra ideia também que surgiu nessa partida, tá? Ele vai jogar aqui natural. A gente tem que jogar o desenvolvimento de B2. Isso é natural, né? Porque a gente tá segurando a posição. Ele joga em G3, a gente sai. E aí ele vem pra H2. Pronto. Aqui nós temos um posicionamento. Imaginemos que se a gente jogar o C3 e D4, ele toma pra C5 e a gente toma pra D4. Certo? Se tivesse uma peça em E5, a gente tomaria pra F6. Acompanharam? Então eu vou voltar aqui, ó. Ele tá pra fazer Dama. Se ele faz Dama nesse momento, a gente tá matando a Dama dele com E3 e D4. Toma, toma. Só que ele passa com H4. E possivelmente, pretas ganham o jogo. Vamos só imaginar essa situação. Joguei C1. É, perdão. Joguei o C1 e o D2. Ele joga em G1. Se eu estico, toma e toma, ele passa. E aí cria um problema pra mim mesmo, né? Então eu vou voltar. Se ele joga o H4, dá certo aquela ideia. E3 e F4, toma. C3 e D4, toma. E toma duas. Aí eu consigo um empate. Certo? Então eu vou voltar. Vou voltar. E aqui, eis que surge uma ideia diferente. O que que é essa ideia diferente? Imagina que se eu jogando C1 e D2, ele pode fazer a Dama. E aí cria uma complicação, porque eu vou ter que matar obrigatoriamente com E3 e D4. Certo? Então eu vou voltar. Voltar. Vou voltar. E aí a peça propositalmente colocada, ela pode ter um objetivo diferente. Imagina que se eu jogar a peça E3 e F4, eu ainda fico com C1 marcando a peça de A3. Então vamos analisar o que que essa mudança faz. E3 e F4. Agora, vamos imaginar essas duas opções. Se ele faz Dama, eu posso trocar com C3 e D4. Tomou? Tomo. A peça está propositalmente marcando F4 e H4, C1 e A3. E aí ele joga, eu jogo. D4 está marcando D8. Tudo contadinho. Vou voltar. E se ele monta, aí que tal o X da questão? Agora eu inverti o tempo, né? Eu posso dar o C1, ele toma, C3 e B4, toma, e toma duas. E aí conseguimos aquele objetivo. Então, analisem sempre as possibilidades, alternâncias. A gente aqui inverteu o lance. O próximo lance vai ser a mesma coisa. Ou a gente mata a Dama, ou a gente faz aquela troca de empate. Mas um jeito de matar a Dama é ganho, outro jeito provavelmente perde. Então, tem sempre que se analisar, né? Esse aqui seria o mais simples de ver, porque se ele joga lá, você faz essa troca, e se ele joga aqui, você mata a Dama. Esse aqui é um tanto ousado, que ele vai montar, aí você vai dar um tempo para ele tomar. Mas também é possível vê-lo, né? Joga aqui. Então, são duas ideias interessantes. A primeira, evite deixar suas peças voando, por aí, pairando. Sempre deixar ela conectada, se possível. Se não possível, você vai ter que deixar voando, né? Mas evite, porque pode ser perigoso. e também use suas peças da melhor forma que elas possam se posicionar. Veja aqui que elas ficaram todas posicionadinhas do jeito certinho, proibindo tudo, né? Então, é isso. Essas duas dicas. Para quem ficou até aqui, muito obrigado. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, se você gostou desse vídeo. Deixa o like, comenta. São duas dicas muito importantes. Então, o teminha de hoje, a chave, a palavra chave hoje, é dica. Simples. Só colocar a dica, eu já vou saber que você ficou até aqui. Tá bom? Muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Eu fico por aqui. DM Ferreira se despede. Tchau! Tchau!